O que é isso? Se não se entregarem por bondade própria, serão tomados à força. Se tentarem limpar, tentarem resistir, serão expurgados. Meu cacete! Se abrirem seu coração para o projeto, então é isso que se confundem sua generosidade com a gente. Vamos protegê-los da calamidade que se aproxima. Tudo é, por favor! Todos são bem divididos no nosso jardim. Você só precisa dizer... Hora de chamar a fuda! Hora de chamar a fuda! Hora de chamar a fuda! Legenda por Sônia Ruberti